Recebi o teu bilhete Saber de nada Juro não me vou gabar A minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti Ver-te da minha carteira Sei decorar o teu cabelo Sei o shampoo a que cheira Já não como, já não dou E eu caia se te minto Haverá gente informada Se é amor isto que eu sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Promete-lá outro encontro Foi tão fogaz que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor do jasmin Sabe a sigla de menton E eu gosto dela assim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Que é aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impune 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 Obrigado.